Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje nós vamos falar sobre a dermatite ocre, que são as manchas nas pernas. Existem, obviamente, várias causas para manchas nas pernas, mas especificamente a dermatite ocre, que é uma dermatite de cor mostarda, é uma dermatite que ocorre por causa da insuficiência venosa. Então, a insuficiência venosa, que a gente já falou em outros vídeos, acaba causando uma hipertensão venosa. Então, as veias ficam engurgitadas e hipertensas, de modo que ocorre um extravasamento do conteúdo plasmático, do conteúdo do sangue para o subcutâneo desse paciente. Quando isso ocorre por longos períodos, cronicamente, essa deposição de proteínas e, inclusive, das hemácias sanguíneas, onde nós temos o ferro, vai acabar causando a formação e a deposição da hemociderina nesse tecido subcutâneo. A hemociderina é uma substância em que nosso corpo tem uma dificuldade muito grande de reabsorver e ela acaba marcando as pernas com essa mancha cor ocre. Então, quem tem manchas de longa data crônica nas pernas, pode se preocupar ou, pelo menos, ir buscar informação, se não tem uma insuficiência venosa adjacente. Muitas vezes, essa insuficiência venosa requer tratamento. E o médico indicado para fazer essa avaliação é o cirurgião vascular. Veja também nossos vídeos sobre insuficiência venosa, varizes, que todas podem levar à dermatite ocre. E curta nossos vídeos nas mídias sociais. E curta nossos vídeos sobre insuficiência venosa. E curta nossos vídeos sobre insuficiência venosa.